Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo Hoje vamos transformar Tá bebendo aí? Mais a bolina? Hoje vamos transformar uma 4 milímetros Em um 4 milímetros piratão Piratão Que doideira, mas gosta Roda a vinheta, editor Rapaziada, então a gente tá com essa moto aqui Pera, pera, pera Você tá muito atrasado É mesmo? A moto chegou, já desmontei, meti o pau aqui Você meteu o pau? Aqui, meti o pau nele aqui Eita Desmontei na paulada Desmontei na paulada aqui Tá passejada Então Desmontei o trem Essa é melhor a moto? É um trem agora? Desmontei um trem na paulada Certo O cliente, ele não tava satisfeito com a moto Certo Eu não tava dando regulagem, tudo Aí eu desmontei aqui Porém o kit tá filé Entendeu? Retífica tá filézinha Mas tem vários BOzinha assim no cabeçote Né? E o pistão também assim É destachado, entendeu? Deixa eu ver aqui o pistão que é É um pistãozinho comum É um pistão comum, né? É um pistãozinho modelo original Exatamente Sabe? Agora vai entrar Olha o pistão que vai entrar Super taxado Zayma É esse daqui, rapaz É o nosso piratão É o Zayma Certo? Olha a taxa desse pistão aqui, mano Ó, deixa eu falar outra coisa também Cê tá doido Tem uma novidade nessa moto aqui Que hoje é... Mano, hoje ele tá, tipo, tomando conta do mercado É o essencial pra injetada É top, mano Viver Injetada vive com ele, Neguinho? Vive, eu vou falar pra você Se moscar Vive pra sempre, viu? Rapaziada O Negubala tá falando Nada mais, nada menos Nada mais, nada menos Que O azulzinho Atom Rapaziada Mano, essa central é top É a central Pica do momento Pô, e o mais top aqui Que o pessoal já deve ter acompanhado Nos vídeos anteriores, né? Que a gente gravou É... Da nossa 160 Né? A gente gravou, se eu não me engano Acho que foi dois vídeos Ela original Depois com escape E tal Eu não tô me enganado É que dá pra fazer tudo pelo celular, mano Cê é louco, rico O bagulho é top, mano Top mesmo Na verdade não foi da 160, né? Foi daquela moto do menino lá de... Ah, é verdade Uma 150 160 foi o que cê comprou agora 160 foi... A 160, na verdade... Era o módulo do Bill, mano Era o módulo remapeado, na verdade Aguentei, eu sei Cê aproveitou o quê? Eu falei que cê comprou a 160 Comprei, mas logo, logo vai ter o vídeo dela Ó... Logo, logo tem vídeo dela Mano, tudo pelo celular, mano É tudo É ponto de ignição Acerto de combustível É... Cê tá com a senha dessa central aqui? Tô Então já já a gente vai mostrar pra galera aí Mostrar Já já não, né? Quando for fazer o vídeo funcionando Porque tá sem motor aqui Então galera, a gente vai fazer uma leve retífica aqui Ah, lembrando bem Tipo assim, já é 4 milímetros Mas coloca... Ah, aqui tá com os anel ali Isso Fazer só um brunimento, né? Porque a gente tem que ter a folga exata desses pistões aqui Exatamente Pra não dar problema, não dar dor de cabeça, né? Só que esse pistão aqui é o mais top, mano Até hoje... Ó... Ah, é lindo Não, sem mentir, sem mentir Fala aqui pra galera ao vivo Quantos pistões não é colou desse hoje? Quantos pistões colou desse? Zayman Quantos pistões Zayman não é colou? Nenhum Nenhuma? Nenhum Nunca colou um pistão Zayman Aham Nenhuma Mas também a gente tá usando a folga correta, né? A gente usa uma folga Já pra sair... Isso aqui é metendo pau Metendo pau Inclusive lá, ó Olha o 79, piratão lá Olha o 79 lá, rapaziada 79 Já tá quase pronto, hein? Tá quase pronto Já já é o vídeo Da primeira partida Então o foco aqui é... Ah, e outra coisa eu vou mostrar aqui também É... Olha aqui o que fizeram, ó Fizeram uma bocona aqui Isso daqui não funciona, tá, rapaziada? Não adianta, rapaziada Não sei quem fez Não quero saber O que eu quero é só arrumar Tá? Então o cara deixou o duto original, ó E olha aqui o tanto de parede que tem No duto, entre o coletor Aí colocou o TBI de CB300 Tá andando com o TBI de CB300 essa moto, ó Olha aqui TBIzinha na gasolina E... Cara, parece que foi aberto aqui também Não sei pra quê Porque se você não trocar ali a borboleta Não adianta você abrir aqui Vai... O que que vai mudar? Não vai mudar nada Ah, ele torneou aqui, ó É, torneou não sei pra quê, né? Mas eu acho do meu ponto de vista Ô Rick, eu vou explicar um detalhe básico De uma moça injetada Pra poder tá funcionando Porque esse detalhe aqui no cabeçote, mano Ele atrapalha bastante Tá atrapalhando Na direção do jato E o coletor rasgou também, mano Tá rasgado Atrapalha na direção do jato Do bico, né? E o fluxo também do cabeçote, mano Então, é melhor você pegar E colocar um TBI original Entendeu? Com o bico Do que colocar um TBI de CB300 Então, rapaziada Agora, a missão Tem uma missão pra mim Minha missão é Deixar o cabeçote pronto E sua missão é fazer Esse escorre aí lá na loja Fazer essa retífica Fazer pré-montagem Fazer cava Tornear do pistão Pré-montagem, na verdade Você dá pra você fazer aqui, né? Você já faz Vê a altura Que vai ficar E pau É um 4mm seco, tá rapaziada? Não tem pino cursado nem nada É um 4mm pra andar na rua Isso daqui não é moto de racha Isso daqui é uma moto de rua É uma moto que o menino gosta De ir pro serviço Gosta de ir na padaria Buscar um pão Ele gosta de dar um estilo também De dar o quê? Dar um estilo Ah, mas tem que comprar Um revólver, cara Pra dar um estilo Não, mas é um estilo daqui, ó Ah, entendi Meu Deus, isso que é meu medo Mal pistão Zayma é guerreiro Ele aguenta Ele aguenta Ele aguenta Eu vou dar um estilo também Eu só quero ver, então Então Você que ainda não tem Seu modo Atom Corre na descrição Vai tá aqui embaixo Do vídeo E vai lá Entre em contato com o vendedor E garanta A sua central E se falar que veio Pela Autogiro Como sempre Tem que ter um desconto Ó, tem um desconto Pra pessoa que é Preparador É isso aí E pra consumidor normal Pra consumidor final E pro cara que vai revender Na verdade, né E o terceiro aqui É pro pessoal que veio Pela Autogiro É isso aí O desconto é maior ainda Vai ser o maior desconto Falar que veio Pela Autogiro Vai ter um super desconto Segura essa Atom Certo rapaziada Então o neguinho Vai lá na outra loja Agora preparar Não, neguinho Antes de você ir pra outra loja Faz a pré-montagem Pra ficar Ô louco neguinho Nossa, a altura dorme Né, mano Deixa eu ver aqui Não é na ponta O cilindro não é tirado Não é rebaixado nada, né Ah, tá no ponto Não é rebaixado nada, né Não é rebaixado nada, né Olha aí rapaziada Tá no ponto Certo E ó Olha isso Então Só que aqui É muito cabeçudo Pro cabeçote ser original Então o neguinho Vai arrumar isso aqui Vai fazer mais cava Porque a gente vai fazer um comando Pra ele buscar um pão Com uma roda só Então rapaziada É isso aí, ó Essa é a taxa da moto O neguinho vai fazer as cavas Vou preparar o cabeçote Ah, e vai fazer o comando também A gente vai mostrar fazendo tudo, mano Comando Tudo Passar a passo Essa moto aqui E é isso aí Então O neguinho vai lá pra loja Nesse mesmo vídeo Eu já vou mostrar Como que ficou Os preparativos aí Fechou Fechou? E outra coisa Faz uns stories lá Pra galera ver Então tem que ir lá Nos stories do negu bala Que ele vai fazer os stories Aí rapaziada Então Acompanha os stories Que os stories É coisa que não sai no vídeo É só você soltar o vídeo hoje Não, mas Pra acompanhar os stories Que sempre tem novidade É verdade Tem razão Então beleza Então ela já volta Olha neguinho, tá com frio? Tá um pouco, viu mano E aí, gostou do cabeçote? Tô, tô analisando aqui Rapaziada Vocês viram aí Só voltar aí Volta aí pra trás Que vocês vão ver o cabeçote original E agora você vai ver ele pronto Vou ler até o fresh Pra vocês verem Mostra pra galera aí Negu bala Olha aí rapaziada Cê louco Olha isso Cabeçotinho Logos originais Escaper Duto de Scarper E duto de Admissão Admissão Olha aqui agora Rapaziada Olha isso É, assim Olha lá que top que ficou Cê louco Tava feio, mano Troquei um coletor Tá rapaziada Coloquei um coletor aqui De CB400 Mostra o coletor dele Que tava antes Tá ali em cima Mostra pra galera Pega lá Olha o coletor Que tava na moto Rapaziada Olha a situação No coletor Era um coletor de estrada Reabrido Parece que furou aqui Né Né Tá Ó Agora coloquei um Olha o pistão O neguinho já fez o pistão Esse aqui é o pistão Que tava na moto Né Agora eu vou mostrar o novo Então vai Cê é louco Tio Olha aqui rapaziada As cabras Tiradas de bota Pistãozinho Zayma Rapaziada Então já vai correndo No Instagram da Zayma Dá aquela força pra eles Que é só produto top Olha o trampo de turno Olha aí rapaziada Olha a retífica do João João da retífica Cê é louco Feito no diamante Nossa Ficou zero Então Agora E o comando Já fez comando também? Lembrando que o comando Já foi feito Na mánica nova Certo rapaziada? Não precisa de bota gelada Tô aqui no dente Ajeta que eu tô gravando aqui Mostra pra galera Tá frio? Eu tô gravando Tá frio Tá frio pra arrebentar Olha esse comando Bichinho nego Olha a qualidade desse comando aqui Cê é louco Consegue ver na caminha? Rapaziada Foi feito em cima do comando dele Tá foco? Nossa A máquina é top mesmo né mano Olha aqui Ué mas quem que dá acabamento? É a máquina não é? É Ué O que dá acabamento é a máquina não é você É a lixa Vai café com bolha de café? Vai café com bolha? Tá saindo bolha? Tá saindo bolha Café com bolha Isso que é café com bolha Ele tá foda hein Rapaziada Então tá pronto O kit Tá? Lembrando que a moto não vai ter curso nem nada Foi feito só cabeçote Ah Lembrando que tem módulo Atron Certo? Módulo Atron aí Então a moto vai ser filé do boi O kit deixa na descrição pessoal Que Entrar no link lá da Atron É isso aí rapaziada Vou explicar certinho Quando você entrar em contato com a Atron Lá tem um WhatsApp Que é da Da parte do tipo de Assessoria né É a parte de vendas lá Certo Aí Você tem que falar lá Que você tá vendo pelo vídeo do Auto Giro É isso aí rapaziada Pra ter um desconto melhor Aí você fala lá Você vai comprar Mas não vai pagar Você entendeu? Como que é? Vai comprar mas não vai pagar? O que? Eu gostei dessa Você vai comprar mas não vai pagar Você vai ter que mandar o link pra ele Você entendeu? Entendi Ele vai mandar um pix pra você O número do pix Aí ele vai lá Esse valor vai ser diferente Vai ser com desconto Ah entendi Entendeu? Entendi Aí ele É o pessoal de lá de dentro mesmo Que vê o valor do pix lá O valor combinado né Não sei quanto que é o desconto Só sei que não é pouco É muito É Mas você vai ter desconto pra arrebentar E fazendo o pix ele já envia Já vai ter todos os seus dados lá Por quê? Você já comprou É isso aí Porque você compra Tem dois Se eu não me engano Acho que é dois métodos de compra lá Via Cartão né Cartão de crédito E via boleto bancário Boleto bancário Entendeu? Então você tem que comprar Pra depois pagar Viva Fui louco né É da hora Como que compra pra pagar? É Fizendo boi Então rapaziada Isso aí A moto já tem escapamento A moto tá no acionamento KS Que é o que já veio na moto já Só que Ele tá querendo pegar um GRS Viu? Ah ele vai pegar Porque sabe bem que ele Tá querendo comprar um GRS Ele já pegou do rio É? Ele já perguntou preço Tudo O sonho dele é ter um GRS Então é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande No próximo vídeo já é funcionando Ah faz uma pré-montagem pra galera ver aí Agora com o kit novo Rapaziada Ninguém acabou de fazer a pré-montagem Olha aqui Olha como que ficou mano Injetadinha Vai dar bom hein Olha aí Olha isso Já tá cascava pra receber o comando Tá ali Vou usar um comando De 6,8 de levante Comando especial Tá rapaziada Lembrando que esse comando A gente tem Tem pra venda Só que esse comando A gente fez aqui Em cima do dele mesmo A gente fez o comando original Da moda dele O nego bala pegou E fez em cima do dele mesmo Tá E você tá vendo Tá achado assim né rapaziada E a moto vai ser Gasolina A moto vai andar Na gasolina Rapaziada Módulo Atlon A gente vai fazer o acerto Na gasolina Vai ser uma moto Pra andar dia a dia Não é moto de racha Não é moto de pega É uma moto Pro moleque andar Dia a dia Fiz o cabeçote Ó Você pode ver o cabeçotinho Da injetada aí Certo A moto já anda com TBI de CB300 Demorou Então é isso aí rapaziada Moto Tudo top Tudo filé É só montar E acertar Então Ander Bora pra montagem É isso aí Demorou O próximo vídeo Já tá funcionando Não preciso mostrar A montagem Pra quem quiser acompanhar É só ficar ligado No Instagram Que essas coisas Que a gente não Grava no vídeo Mas mostra No Instagram Ah não Foi eu que arranquei Por que? Eu que arranquei Que eu precisava De um parafuso Nessa medida Ele tá ali ó Olha ele lá Olha ele lá Ah filho da peste Foi o que arranquei De bem que você lembrou Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Obrigado